Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo Marino, Calafogando o Meu Coração Então vou começando mais um vídeo hoje aqui no canal Hoje eu vou trazer pra vocês aqui uma simulação do jogo entre Botafogo e Colo-Colo Vai lendo pela segunda fase do Libertadores Então vamos começar aqui, eu vou selecionar o Botafogo e obviamente o Colo-Colo né Pra gente jogar aqui, vai ter um jogo de ida E no próximo vídeo vou lançar aí o jogo de volta entre Botafogo e Colo-Colo Sabe, vai ser em vídeos separados, primeiro esse vídeo vai ser um jogo de ida E no outro vídeo vai ser jogo de volta E vamos lá, vamos começar aqui esse jogo Vou botar aqui esse uniforme que eu gosto pra caraca, desse preto e cinza Achei muito irado esse uniforme E daí eu vou colocar o tradicional branco mesmo Hoje ele é mesmo, o time nem adianta mexer, que vocês sabem como é que é No Internauta, eles ou o FIFA dizem que vai analisar, mas nunca sai Esse daqui tá há um maior tempão, já desisti de procurar, de correr atrás O time é esse, nada demais, vou deixar assim mesmo, vou mexer em nada aqui, não vai adiantar de nada mesmo E beleza O história eu vou deixar esse o Dromo mesmo, não sei Ele parece bastante com o Maracanã Eu queria botar algum que parece com o Engenhão, deixa eu ver se eu acho algum Mas não tem nada assim parecido com o Newton no caso, não o Engenhão Engenhão das antigas, o negócio é o Newton Olha, esse aqui é o que mais se parece, não, não parece tanto, sabe Não tem aqui um igual, acho que aquele lá ficou o mais parecido possível Vai ser esse aí então É o que parece mais que o Maracanã, mas não tem um igual ao Newton Então vamos deixar aquele mesmo É, vai ser aquele mesmo, não tem outra opção aqui não Vamos lá, vou botar aqui aquele mesmo lá Estádio, cadê? Aí, esse aí? Eu não sei se é esse, mas... Enfim, tá aí, vou botar aqui verão É, 22 horas, que é 10 horas da noite Clima, beleza, tudo assim Vamos começar aqui o jogo Jogar a partida Estamos no Estádio Olímpico de Roma Você diria que é o coliseu do futebol, Caio? Tiagão, eu acho que poucos estádios no mundo tem tanta história como esse Ainda bem que hoje em dia as lutas são só na bola, né? Esse é o Estádio Olímpico, Caio Além dos jogos da Lasso e da Roma, o que mais rola por aqui, hein? Aqui sempre se joga a final da Copa da Itália E a gente já teve a final do Mundial de 90 Além de quatro finais do Europeu de Clubes Então aí está a nossa escalação Abra, Piresino, não sei no meu tempo de ler Tá aí, ó Abra, Piresino, tá aí a nossa escalação Inclusive, jogador tão estranho aí O Nóvel Cointra, que eu falei ali no meio Ele é o principal jogador do time Tá aí o complemento dos jogadores Então, você que está assistindo de vídeo Dá um pause aí no vídeo Desce aí Clica no botão de like Porque esse vídeo vai ser épico Vamos ver quem vai ganhar Vamos dar a nossa vida aqui nesse jogo, ó Se concentrando ali já, conversando Pra dar vida no jogo Com o índio comandando ali E é isso aí Então deixa o seu like aí já nesse vídeo Porque esse vídeo vai ser épico Se você não é inscrito, desce aí Se inscreve aí no botãozinho Inscreva-se aí no canal Porque vai ajudar bastante a gente nessa meta Agora que batemos 3 mil inscritos Tô muito feliz Muito obrigado aí, galera E vamos crescer cada vez mais Agora eu vou começar o jogo aí O árbitro do jogo Alexi Boroskoroz É isso aí E vamos lá Vamos iniciar aqui o jogo Tá valendo Botafogo Colo-colo Jogo de ida Lá no Newton Vamos lá Vamos ver Como a gente vai sair em casa Vamos lá Lá vem fogão Olha aí o Não sei quem é Não vou ficar escolhendo o jogador Ó Tocou Aí quem recebe É o Tocou Não, não Olha vem fogão Passou Tocou pra trás Vambora vem fogão Vamos fogão Ah, a zaga cortou Mas o fogão recupera a bola Vamos lá fogão Eita Vamos E aí Tocou Tá impedido Que bora Do fogão Mas não valeu Esse também goleiro Dá uma moscada legal ali Pô Quando eu fui tocar Eu sabia que ele tava impedido Mas aquele eu toquei Foi impulsando no momento assim Mas enfim É isso aí Vamos lá Tira, tira Vamos tirar o tiro deles Não Não deixa passar Não deixa passar não Ai meu Deus Fecha eles Fecha Jocali Porra O que é isso O que é isso Que golaço da porra O que é isso Gol do Colo Colo Que golaço Chutaço de fora da área Colo Colo 1 a 0 No Botafogo Caramba Começamos mal Que golaço Do Colo Meu Deus do céu Mas vamos lá Vamos correr atrás Desse gol levado aí 1 a 0 Colo Colo E nós vamos que vamos tentar Fazer o nosso golzinho Pelo menos pra empatar esse jogo Tocando a bola aqui direitinho E vem fogão Olha passou Passou tranquilo Tocou Abriu Abriu Mas a bola Fogo do goleiro Garcês Colo Colo O fogão tem que ir pra cima Tem que fazer pelo menos um gol Agora nesse primeiro tempo Que isso O que é isso Que é isso Amarelinha Chegou duro Olha o passe bonito Que recebe o Wesley Ah Acho que ele ia passar Olha Tá valendo Chutou não A zaga Cortou Caramba Na hora Vamos Vamos Boa Lançamento Olha o lançamento lindo Passou Ah Não Quase Cara Olha Olha roubado de bola ali Perfeita Roubado de bola Vem fogão Vem fogão Trocando passes Não Cara Pô Me afubei demais Não Não era pra ter feito isso Olha roubado Olha roubado de bola Olha Olha Pegando Pegando a bola Vai Lá vai Tocou Abriu bonito Cortou a marcação Opa 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 Que isso Ah Esse juizinho Ô juiz Pô cara Ah Juiz Ô É É Juiz Ô Que que foi isso Seu juiz Tá de brincadeira Caramba Pênalti claro E olha aí Lá vem Olha Que roubado Do Joel Carlinho Que roubada Olha aí Troca de passes Bonito Recebeu Troca de passes Tiro Barcelona Tocou de novo Abriu Tocou Olha o fogão chegando Defender voltou Não Meu Deus Quase que a gente empata esse jogo E olha amarelinho pra quem Pro próximo jogo Que isso Que juiz aí ladrão Da porra Você quer que ele deu amarelinho Quase que a gente empata o jogo aqui Por pouco Se não fosse o jogador ali A gente chuta ali pro gol Seria caixa E olha Olha o fogão Quase Fogão roubou a bola Tranquilo Tranquilo O jogo tá tranquilo A gente só levou um chute deles E um gol Infelizmente Olha Olha a passagem bonita Olha o fogão Bateu Gol É gol de fogão Galera Que passagem Que jogada Olha isso Deixou o cara no chão ali Passou tranquilo Bateu no cantinho do goleiro Cara Golaço Um a um Conseguimos empatar Vamos dizer assim Rapidamente Essa partida Não demorou muito Pra a gente conseguir empatar Empatamos aos 39 Quase no final do primeiro tempo Foi um empate essencial Agora tem que segurar Pra não levar gol Até acabar o primeiro tempo E no segundo tempo Vi com tudo Poder ampliar Ó Já peidaram Já deram um bicão ali Porque não sabiam Que não conseguia passar E vem o fogão Olha o fogão Bonito Ah Quase Ah se a bola passa Lembrando que eu tô jogando Aqui no lendário E não tá tão difícil assim Vamos ver Olha o chute Caramba Quase que ele vai pra cá De fora da área de novo Olha ali Fica tranquila Pro nosso gatito Vai acabar o primeiro tempo De jogo Dois minutos de acréscimo Deve serra agora Não Ainda não acabou Mas olha Ai meu Deus Não pode dar a bola No meio dessa não Final do primeiro tempo Aê Final do primeiro tempo Um pro Botafogo Um pro Colo Colo Se fosse na vida real Assim Se fosse realmente O jogo do Botafogo Esse seria um péssimo Resultado até agora Pro fogão jogando em casa Precisa Vai meter muitos gols Pra ir bem Pra fora de casa Mas aqui no FIBO Por enquanto Jogando aqui no lendário Tá tranquilo Um a um Nesse segundo tempo A gente tem que ir pra cima E tentar meter mais gols E vencer essa partida Vamos lá Continuar aqui Começar o nosso segundo tempo Tá valendo Juiz autorizou Tá valendo Botafogo Colo Colo Segundo tempo Um a um E olha Olha a roubada de gol ali Olha a bombeira Pode fazer gol Meu Deus O que foi isso Cara Meu Deus do céu Olha a chance Que a gente perde Cara Caraca Te contar Olha a chance Que o cara me perde Não Olha o fogão Chegando de novo E lembrando que o time do Colo Colo É realmente o time do Colo Colo Nossa é um time Do FIFA Que inventou O Colo Colo tem paredes E cia lá Jogadores lá Realmente do Colo Colo Lá vem o fogão chegando Olha Olha Eita Opa Opa Ô seu juiz Que é isso Faltinha Grave Amarelinho Amarelinho tranquilo Do juizão Um a um ainda aqui Faltinha fogão Já cobramos Olha Vamos pra cima agora É agora Vai sair o gol agora Eu tô falando Bora Vai sair o gol agora Vai sair o gol Ai Ah Pô Mentira Agora que vai sair o gol Sério Agora vai Agora sai Agora sai o gol É agora Ah É nosso É nosso Já peidaram de novo Deu o bico pra lateral É nosso Vamos lá Estamos dominando o jogo Ô Ô Ô Que isso Que isso Seu juiz Pode isso Pode isso Olha o bicão Os caras tão nervosos Os caras tão nervosos É só ir pra cima Que ele tá nervoso Ele só Olha Já pegou uma bola ali Só que a bola É É de quem Nossa Nossa O cara já ia com bola e tudo Lateral pra gente Vamos fogão Olha ali A troca de passos Tocou No meio Ah Voltou Voltou Não Não Tocou Abriu Cointra 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 Tirou da marcação Meteu um porradão De fora da área Golaço Golaço Viramos a partida Aqui Quase o cara Bota a mão ali Tirou a mãozinha Dois pro Botafogo Um pro Colo Colo Conseguimos virar o jogo Que virada Irada Só deu fogão até agora O único lance dele foi o gol Praticamente Fogão Dominando a partida Dois a um Dois a um Botafogo É isso aí galera Conseguimos Pelo menos a virada Agora tem que pelo menos Segurar o jogo Ou meter mais né Quem sabe Daí fogão Olha o Cointra passando Nossa Se a bola passa Ah se essa bola passa Olha o Cointra Passou bonito Tocou de volta Não Que passe foi esse Era pra trás Do passe Olha a bola ali Olha eles estão nervosos demais Eles estão pegando muita bola aqui atrás Olha aí Olha eles estão muito nervosos O fogão domina O fogão botar medo No Colo Colo Que isso E fogão de novo Cruzamento Fica na marcação Lateral pro fogão Que que foi isso cara Eu não cliquei em nada Ah mas tudo bem Pode vir o Colo Colo Pode ser a única chance dele No segundo tempo até agora Que não teve nada de perigo ainda O Colo Colo vem Cruzou Cruzou Olha ali Troca de passas Lá vem o Colo Colo Tocou Chutou Nossa 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 Achei que essa bola tinha entrado Que susto Caramba E vem fogão E vem fogão Passe Ah não deu certo não Passe Olha aí o fogão Vai fogão Não Quase Que a gente rouba a bola Aqui na zaga Mais uma vez A zaga do Colo Colo Tá moscando legal Aqui no FIFA Tomara seja assim também Na vida real Mentira Quem tem Roger e Sassá Não precisa disso Olha outra roubada Bonito Lançou Abriu Tocou Lá vem fogão Lá vem fogão Olha o passe Passou Ai Ai A bola fica com o time Do Colo Colo Que vem pra cima A gente não pode levar gol do Colo Colo Não podemos deixar o Colo Colo se passar Ai meu Deus Tira Boa Que tirada bonita Agora ele vai pegar a bola de volta Não pode deixar ele jogar Não pode deixar ele jogar Não Ai meu Deus Passou de um Bateu Que isso Eu juro que eu vi essa bola lá dentro de novo Caramba Segue 2x1 88 minutos de jogo Finalzinho da partida O Colo Colos e o pessoal no final Tem que segurar Tem que segurar Não Conseguiu Ai eu levei um susto Agora gelei Fiquei até quieto aqui Achei que eu tinha perdido aquela bola Aquela bola ia mudar tudo Mas e o fogão Tranquilo Ah Perdeu a bola de novo Bora Acaba esse jogo aí juiz Acaba o jogo juiz Acaba esse jogo aí juiz 2x1 pra gente 3x1 de acréscimo Conseguimos pegar Acabou Acabou Final de jogo aqui O primeiro jogo 2x1 pro Botafogo 1x1 pro Colo Colo Vencemos Mas não Foi o resultado que queríamos Eu queria já meter Uma goleada legal Aqui no Colo Colo Nesse jogo dentro de casa Mas 2x1 tá bom Pelo menos não perdemos E é isso aí O Coentra meteu um gol Aí ó Duas seleções e um gol Dominamos a maior Parte do jogo Jogamos muito Não deixamos nem Colo Colo Jogar A única chance mesmo Dele foi O gol que eles fizeram A gente não deu sorte nisso Eles deram um chute Praticamente Foi apenas aquilo Que vieram no jogo E acertaram Mas é isso aí Vencemos o jogo Isso que importa E agora lá na casa deles E pelo menos Segurar o empate Ou vencer ainda mais Pra conseguir passar Do Colo Colo Que esse jogo A gente mandou muito bem Então é isso galera Eu vou encerrando Esse jogo de ida por aqui Fiquem adentos Que daqui a pouco Eu vou lançar o jogo De volta Entre Botafogo Colo Colo Olha que golaço Que ele meteu Esse jogo aqui Do Botafogo E Colo Colo Foi apenas o jogo de ida Próximo vídeo Como eu já disse Vai sair o jogo de volta Entre Botafogo E Colo Colo Lembrando que o jogo Foi 2x1 E agora vamos ver Como a gente vai sair Lá na casa deles Então é isso Então é isso Eu vou encerrando por aqui Não esquece de deixar O seu like aí embaixo Se inscrever no canal Caso ainda não for inscrito E compartilhar Pra todos os seus amigos A simulação Vai que a gente acerta Os resultados E é isso aí Vou encerrando por aqui galera Até o próximo vídeo Valeu Tchau